Bom, gente, eu sou o Augusto, eu sou da turma de 2022. O meu orientador foi o professor Dr. Hickson, Coelho Mesquita. E o tema da minha apresentação é sistemas complexos, uma breve abordagem do estudo do cérebro. E acho que para iniciarmos essa discussão, acho que cabe eu falar um pouquinho de sistemas, que é uma coisa que a gente tem um bom contato. Pelo menos físicos, matemáticos, ou físicos matemáticos, já devem estar bem acostumados. Porque sistemas, basicamente, é o nosso objeto de estudo. Por exemplo, quando a gente está estudando o sistema massa-mola, que pode ser achada essa equação pela lei de Newton, nós procuramos desenvolver uma equação que sintetiza toda a evolução do nosso sistema, conforme o tempo passa. E só que o que acontece? Existem sistemas que essa noção acaba fugindo um pouco desse entendimento, dessa familiaridade que a gente tem, por exemplo. E eu posso dar alguns exemplos? Por exemplo, um sistema social, em que a gente tem pessoas que comunicam entre si, por meio de relações sociais. A gente pode ter uma colônia de formigas, que desempenham um papel, que interagem entre si e com o meio ambiente. E também a gente pode ter o cérebro, em que neurônios também interagem entre si e desempenham funções que não são tão simples. E, apesar desse caráter difuso, dessas diferenças de interações em meio microscópico, a gente consegue categorizar uma semelhança, dizendo que, dados esses três sistemas, os três são sistemas complexos. Porque eles apresentam características incomuns. Por exemplo, possuem grande número de agentes interagentes, que é a primeira característica que eu coloquei. A segunda é, exibem comportamentos emergentes, não triviais e auto-organizados. E a terceira, suas propriedades decorrem grande parte da relação não-linear entre as partes. Dadas essas três propriedades, para mim, só não descrever o que eu coloquei, o que eu posso citar que mais chamou a minha atenção quando eu estava tentando aprender, é o seguinte, mesmo que a gente conheça como funciona a interação, por exemplo, entre dois neurônios, isso ainda não consegue descrever totalmente o funcionamento de uma propriedade que emerge de bilhões de neurônios, tal como a consciência, que é uma propriedade, sim, que é emergente desse sistema complexo que é o nosso cérebro. Ok, e como que a gente pode estudar os sistemas complexos? Aqui, nesse diagrama, ele está mostrando seis caminhos que a gente pode tomar. E no meu trabalho, no nosso trabalho, foi escolhido aquele lá em cima, teoria de redes, em que agora eu vou adentrar toda essa análise, que permite uma melhor visualização desse nosso sistema. Bom, a teoria de redes, ela basicamente se trata de uma... toda uma análise, uma ciência mesmo, uma ciência de redes, em que estudamos grafos, também chamados de redes, em que representam os nossos sistemas. E, por sua vez, esses grafos são compostos de dois componentes que intuitivamente é bem simples. O primeiro é o vértice, ou o nó. E o segundo é aresta, link, ou conexão. Pronto. Aqui estão os chamados grafos, ou redes. Em que a gente tem arranjos, diversos arranjos que podemos tomar só com aqueles dois componentes, que é o nó e as conexões. E eu listo aqui dois exemplos de tipos de grafos, um com direção e outro sem direção. Para ficar mais intuitivo. Ok. E como que podemos sintetizar essa informação desse arranjo? Dado que existem infinitas maneiras de conectar diferentes nós com um grande número de conexões. E um exemplo é essa matriz de adjacência, que está bem ali. Porque, por meio dela, conseguimos não só dizer quantos nós estão presentes na nossa rede, no nosso grafo, assim como quais nós apresentam conexões entre cada outro nó. Por exemplo. Se a rede é formada por quatro vértices, quatro nós, teremos uma matriz quadrada de ordem 4. Onde cada elemento da linha representa uma conexão com o elemento da coluna. O índicezinho ali, I, J, representa, por exemplo, o índice 1 vai representar o nó 1 e, no caso aqui, vai ser o elemento A1, 1. E está significando, está falando, esse elemento representa se há ou não uma conexão nesse link, no caso, do 1 com ele mesmo. E faltou eu falar uma coisa que é bem importante. Desculpa. mas o 0 ele está representando a ausência de conexão. Enquanto o 1 ele representa a existência. Acho que isso é importante. Bom, e por isso que na diagonal principal, onde o I é igual ao J, a gente está zerado. Porque não existe conexões que partem do mesmo nó e volta a ele mesmo. E dá para notar uma simetria em relação à diagonal principal, porque essa matriz não é direcionada, como eu tinha mostrado há pouco. Pronto. Agora, cabe falar das propriedades. Porque eu já mostrei maneiras de visualizar esses diferentes sistemas, só que também é intuitivo a gente desenvolver mecanismos que exprimem outras grandezas que não são diretamente vistas. Que a gente não consegue perceber somente na observação. E as três propriedades mais relevantes que nas nossas discussões separamos em grupos são essas três. que são propriedades de conectividade. A exemplo, eu citei o grau. A de agrupamento, em que foi usado de exemplo o coeficiente de clustering. E fluxo de informação, que tem o comprimento de caminho e eficiência. E agora eu vou detalhar um pouquinho mais cada uma dessas propriedades. Bom, o grau ele vai indicar quantos links, um determinado nó possui em uma rede. Por exemplo, aqui o grau 1, ele é representado pela letra K, o grau 1, por exemplo, ele apresenta três conexões que partem dele. Então, ele tem um grau igual a três. E assim sucessivamente, com cada índice ali representando cada nó dessa rede. E, dessa forma, dada uma rede, dado um grafo, podemos calcular o grau médio, que no caso dessa rede vai ser igual a dois. uma outra grandeza que agora está falando sobre o agrupamento dessa rede é o coeficiente de clustering. Ele vai exprimir, ele vai conseguir falar quão conectado estão os vizinhos de um determinado nó. e ele é uma grandeza que é normalizada de zero a um, sendo quanto mais próximo de um, mais conectado estão os vizinhos de um nó. E ele é dado pelaquela fórmula bem ali e nessas duas redes quem a gente está calculando o coeficiente de clustering é esse carinha aqui, central. A última propriedade as duas últimas vai ser o comprimento do caminho que indica o menor número de links ou de conexões que devem ser percorridos para ir de um nó ao outro na rede. E perceba bem eu destaco que é o menor. A exemplo quando queremos ir do nó quatro até o cinco existem particularmente eu não fiz a conta mas mais do que dois caminhos por exemplo indo do quatro ao um a gente tem percorreu uma conexão dois três ok mas veja bem a gente também pode tomar e percorrer um dois três quatro então o comprimento de caminho ele pega a menor quantidade de links percorridos e é assim que caracterizamos essa grandeza já a eficiência ela é representada sendo inversamente proporcional ao comprimento do caminho ah e vale citar que todas essas propriedades elas foram utilizadas no projeto e foram calculadas feito essa todas essas análises utilizando linguagem de programação em Python e inclusive foi a maior parte do trabalho foi desenvolver o código que praticamente eu nem vou falar muito dele mas facilita muito trabalho utilizar pronto aqui eu já falei das propriedades falei o que são o que é um grafo só que resta uma pergunta como que podemos construir esses grafos como que existe algum padrão de em que cada nós se conecta um ao outro bom e eu vou falar de dois tipos de redes e a primeira está aparecendo aqui já no slide que são as redes aleatórias nela a gente vai supor nós vamos supomos que dado n nós teremos l conexões que vão ser tomadas sem um padrão específico de maneira aleatória então essa vai ser a maneira na qual vamos categorizar essas redes aleatórias e enfim estudaremos as propriedades que essas redes apresentarão ok então tendo essa hipótese de padrão no caso um aleatório de conexão vimos que que essas redes acabam tendo essas três propriedades a primeira é que sua distribuição de grau distribui a distribuição a gente entende como fazer um diagrama no qual existe no eixo x o valor do grau e no eixo y quantas vezes ele aparece quantos nós possuem esse grau se a gente fizer esse nosso gráfico vai apresentar uma distribuição que é chamada distribuição de poação que inclusive eu coloquei bem aqui para falar a verdade dá para notar que são duas distribuições uma é binomial e outra é poação o que na verdade ocorre é que é uma distribuição binomial e a distribuição de poação acaba sendo um caso limite um caso onde o número de nós é longe o suficiente para que seja mais fácil mais mais eficiente a gente tratar com poação porque a aproximação ela é é suficientemente boa e a distribuição ela só depende de cá se a gente for analisar essa figura aqui não está por acaso bom ali tem a probabilidade o grau médio e o desil padrão desil padrão daqui a pouco ele volta bom aqui eu falo do desil padrão que ele é dado pela raiz quadrada do grau médio e a segunda propriedade decorrente disso também é que não apresentam hubs e o que seriam hubs seriam nós altamente conectados e isso mostra também aqui que a maioria dos nós a maioria do valor do grau deles eles estão perto da média não existe por exemplo muitos hubs muitos nós altamente conectados ou seja com grau muito alto e a última é apresenta baixo coeficiente de clustering só relembrando coeficiente de clustering vai ser aquela grandeza que vai falar sobre o agrupamento da rede bom e aqui está o outro tipo de rede que eu citei que são as redes complexas e basicamente ela apresenta as mesmas características que sistemas complexos possuem porque justamente elas estão descrevendo esses sistemas aí eu coloquei que são redes compostas por um grande número de nós interconectados exibindo padrões de conectividade não triviais e propriedades emergentes essas redes são encontradas em uma ampla gama de sistemas naturais e artificiais como redes sociais redes biológicas redes tecnológicas e redes de transporte e aqui estão as três propriedades e a diferença notória que podemos tomar a partir da comparação com redes aleatórias é que se a gente fazer a mesma coisa com a distribuição dos graus a gente vai notar essa essa distribuição de cauda longa se eu não me engano que é esse o nome onde a maioria dos nós que aparece nessa rede possui um grau pequeno e somente alguns um menor número apresenta um grau relativamente alto e esses aqui são chamados nós então isso ali está exatamente escrito ali a segunda característica é que possui um alto coeficiente de cluster que é o contrário das redes aleatórias e a terceira é que essas redes apresentam propriedades de mundo pequeno e na verdade essa terceira propriedade ela é decorrente de duas outras a primeira é o alto coeficiente de clustering e a segunda alta eficiência por questões de ser mais intuitivo existe um experimento que é conhecido como como o sexto degrau ou algo mais ou menos assim que fala exatamente sobre essa propriedade de mundo pequeno fala da facilidade de dado dois nós dessa rede de chegar um ao outro percorrendo o menor número de caminhos né e nesse experimento foi feito um exemplo é um exemplo em que tivemos uma rede social no caso sendo exprimida e então foi feita uma análise em que dado duas pessoas desconhecidas duas pessoas no mundo inteiro conseguimos conectar ela deixa eu ver deixa eu pensar numa maneira melhor de falar sobre isso ó esse experimento do sexto grau é o seguinte dado duas pessoas no mundo inteiro onde nós representamos pessoas e a conectividade representa uma conexão social entre elas dadas essas duas pessoas no mundo inteiro nós percorremos em média seis pessoas até chegarmos a ela para dar um exemplo prático eu e eu Augusto e aí eu escolho outra pessoa por exemplo o Neymar a gente pode percorrer seis pessoas conhecidas até chegar a essa outra pessoa em média ok e esse experimento é engraçado porque ele foi feito da seguinte maneira foi enviado cartas e com a intenção de chegar na outra pessoa bom eu acho que eu prolongando demais nesse daqui eu vou deixar para perguntas ok mas e a segunda parte do subtítulo lá do meu do meu tema e o cérebro bom o cérebro é sim um sistema complexo e a análise de redes com ele acaba sendo uma ferramenta muito muito poderosa e e aqui nessa figura ele está exprimindo duas maneiras da gente poder montar uma rede cerebral as duas figuras utilizam alguma técnica que nos permite nos permitem extrair dados do cérebro e a partir dos dados a gente montar uma rede e aqui está mostrando duas redes diferentes uma que é estrutural em que as imagens do cérebro oferecem conexões anatômicas que existem no nosso cérebro e a segunda oferecem dados da atividade aqui anatômico e aqui é atividade e por isso essa rede aqui oferece uma correlação uma maneira de atribuir com o conectável funcionalmente diferentes regiões do cérebro estão então por isso que essa rede vai ser funcional e essa daqui vai ser uma rede estrutural e no meu trabalho o objetivo basicamente foi trabalhar com os dados que foram extraídos no laboratório do professor Hickson para calcular as propriedades da rede utilizando linguagem de programação e como não foi o foco da maneira como esses dados foram extraídos isso que é interessante porque teve outros trabalhos que focavam na técnica em si e aqui o foco foi trabalhar com os dados por isso que eu reforço a parte de programação que foi a maior parte do trabalho mas só para ser bem rápido esses dados foram retirados de pacientes de voluntários que estiveram em repouso utilizando essa técnica chamada NIRS de espectroscopia e depois de atribuídos esses dados e analisar a reflexão e absorção dele pelo cérebro a gente tinha uma informação que correlacionava diferentes regiões do cérebro correlacionava a conectividade funcional dessas diferentes regiões e a partir daí o programa focava no seguinte pegar esses dados e em seguida definir um limiar que apresentava um limiar escolhido para a gente a partir desses dados de correlação montar a nossa rede toda a nossa rede e depois calcular as propriedades que essa rede exprimia eu citei que são 87 voluntários dos quais tivemos dados o grau médio calculado ele apresentou o padrão de 3,8 e teve o valor o grau médio teve valor de 4,8 de forma similar o coeficiente de clustering médio foi 0,33 e a eficiência calculada foi 0,23 esses dados aqui são mais para mostrar que a gente pode calcular mas o principal ponto interessante desse nosso trabalho foi esse aqui foi estudar o desvio padrão justamente porque a gente eu mostrei dois tipos de redes um que é aleatório redes aleatórias e outro que são redes complexas e neles apresentava uma diferença o desvio padrão justamente por um ter a presença de hubs e outros não apresentava um intervalo o desvio padrão dos graus é claro da distribuição de graus das redes complexas acabava sendo maior porque tem esses hubs enquanto das redes aleatórias era exprimido por essa fórmula que é a raiz quadrada do grau médio e é isso que esse diagrama está mostrando da seguinte maneira o azul é resultado que foi calculado que foi calculado por meio do experimento agora o vermelho é o resultado esperado supondo que a nossa rede fosse aleatória e obedecesse a essa equação aqui então fazendo essa comparação vimos que o valor real calculado ele acaba sendo maior só citando esse valor aqui calculado é o do desvio padrão do grau médio de cada paciente a gente calculou primeiro o grau médio para cada rede funcional de cada voluntário em seguida a gente distribuiu o desvio padrão de cada rede e aí formou esse diagrama e é isso conseguimos notar que o calculado acabou sendo maior o que exibe uma propriedade de redes complexas e as conclusões que podemos tomar é que o nosso estudo usando a teoria de redes acaba sendo uma ferramenta muito boa para a gente analisar e visualizar sejam redes estruturais no caso do cérebro sejam redes funcionais também no caso do cérebro a fim de poder enxergar propriedades que não estão tão óbvias e a exemplo disso eu citei aqui três experimentos só por porque eu achei uma curiosidade muito interessante porque eles pegam voluntários que apresentam uma não sei se é distúrbio mas por exemplo no caso do TDAH eles pegam esses pacientes que e procuram investigar algumas alterações que ocorrem nessas redes no caso do TDAH seria uma rede funcional alterações em comparação com o grupo controle que não apresenta por exemplo o TDAH e mostrar que esse distúrbio está associado a algumas propriedades no caso foi feito um estudo com FMRI para extração de dados feito todo o lance da criação de grafos criação de redes e aí notaram que as propriedades de mundo pequeno aquela de um nó chegar ao outro por meio de poucos caminhos foi alterada o que consequentemente acaba influenciando na eficiência do transporte da comunicação na rede cerebral inteira aqui está outro exemplo de outro distúrbio com as mesmas alterações nas propriedades aqui no caso da esquizofrenia que também foi alterado a eficiência do do transporte de informações e por último o Alzheimer que já foi utilizado outra técnica para para extração de dados e ele também apresentam variações com esse grupo controle o que acaba sendo bastante útil para a gente poder entender melhor como que essas doenças alteram o funcionamento do cérebro e até mesmo achar medicamentos e aqui está as referências e acho que é isso pessoal obrigado 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 Augusto pergunta gente uma coisa que eu não entendi exatamente é que assim pelo que eu entendi por esse método que você mostrou não das redes mas no de obter os dados os nós eu entendi mais ou menos o que seriam porque você estava pegando ali a atividade potencial de ação medido por na profundidade ali por essa espectroscopia mas o que seriam as conexões entre as diferentes áreas que você está medindo essa atividade excelente pergunta isso vai depender do tipo de rede no caso o meu foi uma rede funcional a rede funcional se eu não estou enganado cada nó vai representar mesmo uma uma determinada região e a conexão vai representar uma uma conexão funcional mesmo é porque ali no caso os pacientes estavam em repouso então determinadas áreas do cérebro acabavam desempenhando alguma função junta mas se fosse por exemplo uma rede estrutural seria conexões anatômicas mesmo e no caso então eles não estão recebendo nenhum estímulo específico nenhum estímulo justamente isso foi algo que eu discuti ontem com o Rickson é que esse padrão de rede complexa só acontece quando os voluntários estão em repouso que é bastante interessante mas então eu deveria para você conseguir estabelecer uma estabelecendo uma relação somente de atividade ou também os padrões dos potenciais de ação são semelhantes nessas diferentes áreas funcionais para você estabelecer essas conexões porque se fosse assim eu imaginaria que em qualquer momento em que acontecesse uma atividade mesmo em repouso em diversas áreas do cérebro por motivos quaisquer elas poderiam estar conectadas em uma rede como a sua e não necessariamente isso ia ter uma ia denotar alguma relação funcional mesmo essas áreas poderiam estar independentemente atuando não sei entendi foi de forma pergunta ou conclusão que eu vou só uma reflexão pois é bastante interessante porque é como se fosse essa ideia de que foi falado para o paciente não pensar em nada é como se o cérebro estivesse a todo momento pronto para criar um caminho que foque em uma determinada ação uma execução de alguma função você poderia voltar por favor naquele slide com os gráficos sendo comparados o vermelho e o azul pronto esse você poderia explicar por favor porque o desvio padrão ele é tão alto quando comparado com o valor obtido porque ele é 3,8 enquanto o valor de 4,8 então para uma medida é um desvio padrão bastante significativo você poderia explicar por que ele é tão grande só deixa eu fazer uma pergunta para ver se eu entendi a sua pergunta você não comparou esse cara com esse ou comparou não estou comparando apenas os valores bom é que essas grandezas aqui pelo menos que a gente discutiu eu não vou saber responder a esse problema porque essas grandezas não exprimem grandes significados na nossa rede o que mais foi usado do experimento foi observar propriedades de redes complexas no cérebro então eu não vou não vou saber explicar porque que acaba sendo maior ok faz sentido? sim o experimento de vocês busca empiricamente testar se podemos tratar o cérebro como um sistema complexo ou não é esse achado já existe na literatura ou isso é um dos primeiros casos de tentar fazer isso? se eu não me engano aqui nas referências cadê? cadê? eles só reproduziram nas referências esses estudos aqui foi de 2009 e inclusive esse aqui cadê? aquele ali o terceiro o o ele é um artigo que está compilando muitos outros então já é uma discussão eu creio que já é uma discussão que já está desenvolvida porque esses últimos três no qual apresenta os distúrbios eu encontrei nele já ele já faz uma discussão ampla ele já descreve sobre sobre características de redes e no artigo ele explora bastante legal obrigado primeiro oi aqui primeiro parabéns pela apresentação você poderia voltar naquele gráfico por gentileza isso é aqui as barras azuis são os experimentais né e eu percebi que tem uma uma grande variação dos valores então vai desde 0,6 até 1,2 e vocês perceberam que tinham alguma algum padrão nessa nessa variação por exemplo assim em questão de idade em questão de sexo se isso tinha alguma coisa a ver com um valor mais alto ou com algum valor mais baixo ou isso era aleatório de pessoa para pessoa é é é que tipo o meu trabalho foi focado na na análise dos dados eu não sei se teve informação a respeito de característica dos voluntários mas outra coisa que eu que é para complementar é que essas grandezas aqui opa avancei um pouco elas são é divididas pelo grau médio né cada é eu confesso que essa parte ficou é mais confusa mas essas grandezas são relativas a gente pegou o padrão e dividiu pelo grau médio e depois é plotou um histograma ah obrigada nada oi parabéns eu tenho algumas perguntas a primeira é estranho dos dados a parte cerebral sistemas complexos é você consegue entender as propriedades certo tipo visualizar propriedades mas você conseguiria tipo prever coisas além de que área do cérebro vai acender durante o repouso só você leu alguma coisa relacionada a isso ou só pior que não tá e a outra e a outra pergunta é na parte da direção que você falou o sistema ter direção ou não o que que determina ele ter direção tipo no cérebro a gente consegue visualizar essa direção porque tipo quando eu tô me conversando com alguém é muito tranquilo né entender ah conectei com essa pessoa depois essa pessoa com aquela mas o cérebro isso fica claro ou não bom acho que eu não vou ter direito pra responder porque falta conhecimento mesmo pelo menos não chegou a mim na literatura que eu vi alguma informação sobre não tranquilo obrigada qualquer coisa depois pergunte pro Rick é verdade tem o Rick tem que aproveitar mais alguém tem uma última aqui em cima só usando esse slide em particular você consegue ver que nessa sua última fórmula aqui existe uma relação entre o número médio de conexões e o quadrado do desvio padrão dá uma espiada ali nessa aqui na fórmula mesmo aqui isso o K é o número médio de conexões né e o desvio padrão é aquele sigma né então o número médio de conexões precisaria ser igual ao quadrado do desvio padrão se você levar a raiz quadrada para o outro lado certo aí o que que acontece ali na hora que você compara aqueles números o 3.8 do desvio padrão do número médio com aquele 4.8 se você tentar resolver aquele desvio padrão do grau médio e chegar no desvio padrão geral você vai ver que aquilo ali vai dar aproximadamente 30 e tanto de quadrado do desvio padrão enquanto que o seu valor médio é da ordem de 4 o que justifica a distância entre aqueles dois gráficos azuis e vermelho azul e vermelho por que que eu estou te contando isso porque eu queria que você tentasse explorar um pouco e me dissesse o seguinte as linhas vermelhas as barras vermelhas que você está mostrando ali elas representam o que você esperaria e as barras azuis são as coisas que você de fato observou então eu queria primeiro fazer a seguinte pergunta as vermelhas elas são o que você esperaria de acordo com qual hipótese de rede você mostrou dois tipos de rede então os vermelhos seriam qual tipo de rede seriam as aleatórias as aleatórias então aquela distância que você vê entre as duas entre os dois gráficos de barra ela representa para você alguma concordância ou discordância dessas redes aleatórias concordância ou discordância bom elas mostram que provavelmente ele foge do esperado para redes aleatórias talvez justificando a presença de hubs o que aumenta o padrão perfeito perfeito aí eu ia te perguntar o seguinte no seu estudo você viu que as suas redes aleatórias você fez aquela caracterização usando a tal distribuição de poção né existem e é curiosidade minha mesmo de ignorância da área existem outras redes aleatórias que usem outras distribuições e assim a curiosidade científica mesmo porque às vezes aquela distância que você está vendo indo do vermelho para o azul de repente o que ele está te contando é que esse modelo de poção que está por trás de repente ele é que precisa ser mudado né porque assim é só uma hipótese por enquanto que você tem hubs pode ser isso que esteja causando aquela diferença mas o que esse gráfico está formalmente contando para a gente é que o que está por trás não é poção né ele pode ser qualquer outra coisa incluindo a possibilidade de ter os hubs e tudo mais mas ele ele está contando um pouquinho mais ele está sendo um pouquinho mais genérico né ele está contando para a gente que a natureza dessas conexões não segue aquela poção né e aí de repente assim só de curiosidade mesmo seria explorar será que existem outras naturezas de distribuição para aquelas redes aleatórias que a gente possa explorar e será que ele se adequa àquilo sabe mas era só isso eu acho que eu entendi e eu acho o ponto do meu erro que talvez tenha ficado meio implícito é que essa distribuição aqui não é a distribuição dos graus de uma rede mas de várias redes de cada voluntário aí eu acho que é por isso que é acaba gerando essa confusão porque isso daqui não é uma distribuição não é para seguir uma distribuição de poação porque não é uma distribuição de uma rede é uma distribuição dos desvios padrões de de que cada rede apresentaria se fosse aleatória e obedecesse a essa equação só para responder a pergunta porque foi uma excelente questão de fato na verdade assim numa rede aleatória que você esperaria pela construção dela seria uma rede de poação mas o seu comentário de fato é verdade o ponto central é que em geral as pessoas não tentam mudar a rede aleatória mas o fato é de que nem toda rede complexa é puramente complexa então existe um intervalo que vai entre esses dois extremos onde de fato as redes tem comportamentos quase complexos enfim existem alguns outros comportamentos que você consegue descrever redes de forma que elas não são totalmente aleatórias mas também não são puramente complexas então existe um meio do caminho e de fato essas redes cerebrais elas não são puramente complexas certo alguma última não ok então vamos agradecer novamente o Augusto obrigado obrigado